Uma onda de mau tempo assola vários países europeus. Uma dezena de pessoas morreu após chuvas torrenciais e rajadas de vento em diferentes partes da Itália. Em Veneza, o fenômeno chamado de Aqua Alta registrou o pico de 1,56m, o que fez as autoridades fecharem todos os acessos à Praça San Marcos. Na França, mais de mil motoristas ficaram presos pela neve dentro dos seus carros durante a noite na região do Massif Central. Cerca de 195 mil casas ficaram sem eletricidade em todo o país, principalmente no leste e no centro da França. Especialistas dizem que um outono com temperatura de até 30 graus não é normal, principalmente quando seguido de tempestades e nevadas. De acordo com os meteorologistas, o fenômeno pode estar ligado ao aquecimento global. O que é que é que é que é que é a primeira vez que o que é que é a primeira vez 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 que é a segunda vez que é a primeira 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 vez